Lu, faz o seguinte, naquele dia eu machuquei o meu pé, vou até mostrar aqui pra vocês, ó Eu machuquei o meu pé naquela hora que a gente foi pegar a menina misteriosa Faz o seguinte, vai até lá, porque eu não vou conseguir pular aqui Vai lá e dá uma olhada pra ver se você acha alguma coisa, tá? Que eu vou filmando por aqui Deixa eu ver como é que tá essa parte aqui Gente, tem um pacotinho aqui, pega ali pra mim Nossa, sempre que eu vim aqui por Fê, tá bem escuro Ai meu Deus, seu pacinho, corre, 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 Lu, pra cá, é ela, manda a vida, 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 manda a vida Oi gente, tudo bem com vocês? A gente tá aqui no condomínio É o seguinte, hoje só tá eu e o Luguinho Por quê? Porque mandaram uma mensagem Uma das crianças que moram aqui no prédio Mandaram uma mensagem falando Que vira uma menina andando na garagem Com um moço de capa preta Por que falaram que é um moço? Porque era bem alto e tava com uma capa preta em volta Eles estavam andando de mãos dadas Inclusive hoje não é a Clarinha que tá filmando E o detetive Joaquim não veio Por isso que hoje é domingo A gente saiu correndo de casa Pra que a gente ache essa menina, né Lu? Ó, antes de tudo eu quero mandar um beijão pro João Manuel Beijo, João Manuel Ele é da sala do Lu E ele assiste todos os nossos vídeos Então um beijo e continua assistindo, tá Ju? Beijo, se inscreve no nosso canal e deixa o like Isso Vamos fazer o seguinte Vamos começar desse lado aqui da mata Ah, o Lu trouxe a mochila Porque tem um monte de coisa aqui dentro Tem LOL pra abrir Tem aquela Family Seul Filho, ó Cuidado, meu filho E tá começando a escurecer Quando a gente tava brincando aqui Quando a gente não tava gravando Aí a gente deu a mão de tudo Deixa eu mostrar uma coisa antes também Eu trouxe a minha Queen Bee E o Lu trouxe o King Bee dele A gente trouxe Tá vindo lá da mata, filho Não, 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 não Me espera, me espera Então deixa eu terminar de falar pra gente ir Calma Calma, venha Venha, venha Eu trouxe a Queen Bee E ele trouxe o King Bee Pra gente tentar atrair essa menina E essa pessoa de capa preta Que eu não sei o que que é Eu não sei se é um homem Se é uma mulher Pelo que as crianças estão falando Pode ser o chamador desconhecido E a gente tá supondo Que a menina é filha dele Então vamos fazer o seguinte Como hoje só tá a gente aqui A gente vai tentar Juntos A gente não vai se separar Deixar a Queen Bee O King Bee em algum lugar estratégico O que é isso aqui, filho? Como é que tá aí, meu filho? Dá uma olhada aí Tá tranquilo? Você acha que a gente vive na mata Ou você acha que a gente tem que ir no andar 21? Melhor na mata Mas já tá escurecendo, Lu E lembra que a menina misteriosa aparece quando escurece? E a gente tá sozinho, Lu Melhor não Melhor a gente não ir hoje na mata É só amanhã Não, amanhã é melhor Sabe por quê? Porque daí a gente... Porque daí já que eu sou bastante rápida Tem o gabinete aqui Daí eu vou ter que entrar Mas, meu filho, é o que eu tô falando A mata tá escurecendo A gente tá sozinho Lembra aquele dia que apareceu a menina misteriosa ali no meio? Mamãe, isso aqui Eu não tô falando de ir pra lá Eu tô falando de ir pra lá Tá, vamos fazer o seguinte Vamos até o andar 21 Não, mamãe Eu não quero ir, eu tô com medo Mas aqui você não tem medo da mata? E se aparece alguma coisa aí? Se eu aparecer Se eu aparecer Eu já tô soco na cara Então vamos fazer o seguinte Você vai A gente só vai ficar desse lado Eu não vou do lado de lá Tá bom Lu, faz o seguinte Naquele dia eu machuquei o meu pé Vou até mostrar aqui pra vocês Eu machuquei o meu pé Naquela hora que a gente foi pegar a menina misteriosa Faz o seguinte Vai até lá Porque eu não vou conseguir pular aqui Vai lá e dá uma olhada Pra ver se você acha alguma coisa Tá? Que eu vou filmando por aqui Se você achar Você me grita Que eu vou correndo Vai olhando aí, Lu Nada? Ah, então volta Então venha pra cá Volta Vamos lá no andar 21 O Lu tá com aquela mochila Que tem bastante coisa Pra atrair essa menina, sabe? Lu, eu não queria que você ficasse aí sozinho, meu filho Vamos esperar vir mais gente? Quando tiver mais gente A gente vai pro mato Venha Eu tô com medo, Luiz Venha Saco preto ali Não, então não mexa nesse saco preto Venha Corre Venha, 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 venha Vamos lá no andar 21, tá? Me ajuda Nossa Você rasgou sua calça agora? Não Vira aqui Quando eu tava no jão Ai meu Deus, meu filho Quando eu tava no jão já tava rasgada Vamos lá, venha Só que fica olhando Olha, gente Não tô conseguindo nem andar De dor naquele dia que eu machuquei, ó Lembra, meu filho? Por isso que a gente precisa de mais gente Não dá só pra ser nós dois, né, Lu? Porque vai que eu tenho que sair correndo Como é que eu tô saindo correndo com essa dor aqui? Então vamos até o andar 21, vamos lá No próximo vídeo Não, a gente vai agora Não Deixa a Queen Bee, o King Bee na porta Não, melhor não A gente vai até o próximo Olha, não tem nada aqui, não tem ninguém, gente Hoje é domingo Tá bem frio, sabe? Não tem ninguém Vamos indo lá rapidinho A gente só deixa a Queen Bee Mas e se eles roubarem? Porque a minha outra Queen Bee Que eu tava com o Fê O Zap roubou, lembra? Foi o Zap que roubou? Foi o Zap ou foi a menina sem nome? O Zap O Zap, o Zap roubou, gente Eu tinha outra Queen Bee Na verdade essa Queen Bee era do Fê Aí ele ficou tão Ele viu que eu tava tão triste Tão triste Que ele acabou me dando a Queen Bee dele E esse King Bee era do Luguinho Tá bem guardado Por isso que eu falei E ela tem cheirinho de baunilha, cheira? Por isso que eu falei Vamos no próximo vídeo Porque daí Porque se a gente quiser descer E deixar E a gente que sente lá Daí não vai dar, né? Não, porque se ela roubar a minha outra Queen Bee Aí eu vou ficar maluca Ai, eu vou ficar maluca Por isso que eu tô falando A gente tem que ficar lá de espreita, meu filho Tá bom, tá bom Vamos ver o que a gente faz Gente, a gente tá aqui no andar 21 Esse andar 21 eu preciso contar pra vocês Dá uma olhada aí Se você acha alguma coisa Eu e o Fê A gente vinha muito aqui Atrás do It Do chamador desconhecido Bad Baby O Zap da menina sem nome O Zap da menina sem nome A gente não vinha muito Porque eles apareciam de dia, entendeu? E aqui a gente vinha muito Três horas por mês É verdade, na laje A gente não vai na laje hoje Porque eu não trouxe o clips Da minha porta Que provavelmente tá trancada Tá? Eu vou fazer o seguinte Pera, pera, pera A luz tá acesa Calma que eu vou na frente, tá? Alô Vem, segura aqui Calma, calma Mamãe tá na frente A gente vai fazer o seguinte Vamos deixar Queen Bee E o King Bee Escondido Igual da última vez Que ela apareceu E pegou O coelhinho da Family Suelivan Que a gente abriu Pera A gente vai se esconder E esperar ela aparecer Que ela vai aparecer Peraí, peraí Tá aceso E tá de dia ainda, gente Faltam cinco minutos Pra essa noite E a gente nunca testou Se a menina sem nome Aparecer aqui Aparecer o primeiro Eu vejo assim Olha lá, vai Se tá fechado Da próxima vez Eu vou trazer o clips Eu deixava ele sempre Escondido aqui, ó Fechado Tá fechado, né, Lu? Tá Faz o seguinte, meu filho Coloca ali Mamãe Isso aqui parece Matemática É Não, isso a gente Já tinha visto Faz o seguinte, Lu Coloca em cima Daquela tábua Que foi igual A gente pôs daquela vez Vai de vaca Vamos fazer da Lu Tá Lembra que ela apareceu No último vídeo? Põe aí, Lu Põe aí E ela pegou Ela conseguiu levar o coelhinho Ou não? Não lembro Não, né? Põe aí, põe aí Lu, deixa o King E a Queen E a Queen E a Queen E a Queen E deixou pra começar Essa parte aqui Gente, tem uma partida Põe ali pra mim Nossa, sempre que eu vinha aqui com o Fê Tava escuro Ai, meu Deus Só bateu Corre, corre Corre, eu liguei Pra cá É ela Ela tá vindo Ela tá vindo Corre Corre, corre, Lu Corre, corre, corre Ela Não vai pegar o King B A Queen B Não tem mentido Meu filho Não, não Galera Eu vou até lá Provavelmente no próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Se ele levou ou não Essa Queen B O Fê que deu pra mim A dele, filho E agora? Tá bom, galera Não percam o próximo vídeo, ok? Transcrição e Legendas por Querida Criança